Olá! Desde o vídeo do ponto pétala, que tinha várias margaridas no coração, muita gente perguntou como é que fazia a outra margarida mais cheinha. Então, nesse vídeo eu vou ensinar não uma, não duas, mas três maneiras de fazer margaridas. E eu vou começar do jeito mais simples para o mais complicado. Aquela margarida do vídeo, inclusive, eu acho que é a foto mais salva no nosso Pinterest, que é essa daqui do meio. Então, na primeira a gente vai fazer com o ponto pétala, a segunda com o ponto cheio na vertical e a terceira com o ponto cheio na horizontal. A diferença entre as duas, eu costumo usar ela no ponto cheio vertical para fazer um tamanho de margarida médio, porque eu não gosto de ficar fazendo pontos cheios muito longos. Quando a pétala é mais longa, a margarida é maior, eu prefiro fazer no ponto cheio na horizontal. E na horizontal ele dá também uma definição maior de cada pétala. Vamos para o tutorial? Então, aqui a Camis tem dois fios na agulha e ela já fez o nozinho de costureira. Para quem não sabe fazer o nó de costureira, tem card aqui no cantinho da tela. E não há nada mais simples do que usar o ponto pétala para fazer flores. Caso você não tenha visto o nosso tutorial de ponto pétala, eu vou deixar o link aqui no card para você também. E só de curiosidade, esse ponto é super rápido mesmo. A Camis fez essas duas margaridas em apenas 8 minutos, incluindo os miolos. Ah, e os miolos foram feitos com nó francês. Vou deixar a card aqui também. E aí Música E vamos de ponto cheio na vertical. A camisa aqui tem 4 fios na agulha. É mais fácil começando da ponta da pétala para o miolo. Meio que todos os pontos vão entrar quase que no mesmo lugar, mas é assim mesmo. Dica, comece sempre pelo ponto do centro da pétala e depois faça os laterais. E BÓNUS TIME! Esse é o jeito favorito da Camila de fazer margaridas. Eu também acho maravilhoso, mas não sei se é o meu favorito. Me conta aqui nos comentários qual você prefere. E como vocês podem perceber, no ponto pétala a flor fica só o contorno. Tem até algumas pessoas que fazem uma pétala menor dentro de cada uma para que ela fique mais preenchida. Mas como no nosso está só o contorno mesmo, esse ponto cheio na vertical é uma opção super rápida que dá mais preenchimento e até mais relevo, já que usamos 4 fios na agulha. A única questão é que ele dá menos definição, mas eu acho bem bonito conseguir enxergar direitinho cada ponto. Me lembra até uma pintura impressionista. E galera, foi mal a sombrinha, mas é realmente muito difícil gravar sem ajuda. E bordar uma margarida com o ponto cheio na vertical é tão, tão rápido que não vai dar nem tempo da gente ouvir a musiquinha. Nesse aqui a Camus gastou apenas 7 minutos. E vamos de ponto cheio na horizontal. Como nessa flor a ideia era fazer o miolo no ponto cheio, a gente precisa começar por ele. Porque senão ficaria bem difícil bordar ele depois que todas as pétalas estivessem prontas. E nessas margaridas estamos usando apenas 2 fios na agulha. E pra você que ama o ponto cheio, mas tem dificuldade em deixar as bordas bem certinhas, você tá no lugar certo. Uma dica do clube é fazer todo o contorno em ponto atrás ou ponto haste, pra depois fazer o ponto cheio por cima desse contorno. A gente até tem vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Feito o contorno, é legal começar da parte mais larga da pétala, que geralmente vai ser mais ou menos no meio. E aí segue no ponto cheio normalmente. Só não se esqueça de que o ponto tem que passar por fora do contorno. Como eu já havia falado, a gente tá usando só 2 fios, que é pra obter um resultado assim bem brilhante, lisinho e acetinado. Caso você queira mais textura, é só colocar mais fios na agulha. E aí 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 Vocês gostaram? Eu quero saber se vocês conhecem mais algum jeito de fazer margarida, que eu acho que eu já fiz bordado com esses três jeitos. Então se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com todo mundo, compartilhe com quem gosta de bordar flores e até o próximo tutorial. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto